A nossa proposta é uma proposta de reformas. Quando eu digo muito, digamos assim, singelamente, o nosso objetivo é colocar o país nos trilhos, eu estou usando uma linguagem popular para dizer onde que o objetivo é este. Nós teremos tempo para colocar o país num rumo adequado e quem vier depois, pelo menos isto encontrará, encontrará um país ajustado, acertado e particularmente pacificado. Isto que é importante, porque é da união de todos que vai nascer a força do governo e a força da sociedade.